Próxima, né? O Rafa tem quase a mesma altura do Sibam. Por isso que se o Sibam vier com esses quilos a mais que você imaginou aqui, vai ser uma loucura, hein? É surreal. A gente vai ter agora a certeza. Lembra da história? O Sibam não é Mr. Olímpio. Pinduca, Rossi e Júlio, comentário do Sebum, Brandão e muito mais. Confira. E essa comparação aí? E aí? É que essa foto, o Rafa tá um pouquinho de lado, né? E o Sibam de frente não tá favorecendo. Ah, cara. É que aí os caras colocam em perspectivas diferentes, ó. É difícil, assim. Ah, mas só vamos imaginar. Não, imaginar é ali. Não, a gente tá imaginando. Olha, o que é bonito dessas fotos, dessas comparações, que são atletas que têm linha, que têm um shape harmônico, você entendeu? Que têm um físico bonito. O X é perfeito. É, isso é o que mais engrandece o esporte. Físicos alinhados, bonitos. Com cinturas amarradas. Exatamente. Ó, o Rossi aí e os três aí iam trazer as linhas mais arrojadas hoje do fisiculturismo pra competição. E assim, aqui ainda não, aqui no palco, o Rafa tá com uns 15 quilos a mais do que o Sebum, né? Ah não, faz muita diferença. É, muita diferença. Agora que estiver do lado... Muita diferença. E uma altura muito próxima, né? O Rafa tem quase a mesma altura do Sibam. Por isso que se o Sibam vier com esses quilos a mais que você imaginou aqui, vai ser uma loucura, hein? É, eu imagino um Sibam mais ou menos no volume que o Rafael competiu quando ele ficou em terceiro no Ohio. É? Meu Deus do céu! É mais ou menos aquele peso corporal ali. Ah, ele tava lá com 117, se eu não me engano. Em Ohio. Porque ele ficou em terceiro? Ele ficou em terceiro, era 117. Então é mais. É mais. É mais. Não, o Rafael devia estar competindo com esse peso quando ele competiu com o Juan Diesel aqui no Brasil. É. Mais ou menos isso. Isso, antes, é. Do 113, lembra que o Cris apertava? Daí era 113, 112. Sim. Mas é um cara muito competitivo, cara. O Sibam com esse peso corporal, as proporções que ele tem. É surreal ver esses caras juntos assim. Ele se torna muito competitivo. De repente, porque isso não tava nada... Podia estar... Combinado entre o Sibam e o dono do campeonato em Praga? Poderia. Mas isso não era público. Ninguém sabia. E agora, de repente... Essa notícia fez... Motivou o Horst aí também. Então já aumentou a grandeza da competição. Se Ramon falar assim... Ah, tô de boa aqui, vou também. Meu Deus do céu. E aí pode chamar alguns outros atletas. Aí vai virar o novo Grand Prix. É. O André Ojeck fica sabendo disso e fala... Eu tô bem, vou também. Meu Deus do céu. De repente nós temos uma mini edição do Mister Olimpia, pós-Olimpia. Sim, que seria como o Grand Prix. Só que com o Classic e Open junto. Seria o Grand Prix dos Inglês de 99. É, que ele é o Grand Prix antigamente. Vai... Ó, eu gosto disso. Eu quero que os atletas se motivem e subam lá também. Vai pra cima. Você tem... No mínimo vai ser uma super festa do bodybuilding mundial. Eu pesquisando aqui, ó. O bodybuilding sem Nutella. Ele fez uma montagem aqui. Mais harmônica, né? O Rafa, tal, do lado. E o Martin. Aí o Martin comentou assim... Cara, eu não sou tão baixo assim, não. Porra, diminuiram o Martin aí dramaticamente. Aí o cara comentou, o Nico comentou... Você vai fazer praga? Ele falou que sim. O Martin também vai pra praga. Vai, ele já falou que vai. Ele confirmou. Ele confirmou. O que é o frango favorito, cara? Ele confirmou. Vai pra Romênia e praga. Ele vai pra Romênia? Romênia não. Não, Romênia não. Romênia não. Eu perguntei pra ele. Ele falou que ele não vai. Ó, essa foto aí não tá ajustada na proporção ideal. Não. O Rafael, ele não tá sobressaindo em volume. Não, e a perna dele ficou pequena na foto. Exato. Então, assim, fizeram uma comparação fora de escala ali. Os caras tão fazendo tudo, aliás, né? Olha, até no off. Totalmente fora de escala. Não tem condição. O Sibam no off e o Rafa também, antes da competição. Não, gente, é outra proporção de físico. É, por foto, todo mundo fica enorme. Não tem... É outra proporção de físico. É outra história. A categoria Open não é fácil. E aí, uma outra coisa que a gente vai ter agora a certeza. Lembra da história? O Sibam não é Mr. Olimpia. Isso mesmo. Ele é campeão da categoria no Mr. Olimpia. Ele é campeão da Classic Physique do Mr. Olimpia. Aí ele vai ganhar o bagulho. Somente o Open. Não, se ele vai... Isso, isso. Se ele ganhar... Aí ele se torna o Olimpia Open. Mas ele é um contender. Meu Deus. É diferente dele ser o campeão. Será que ele vai com 112 quilos talhado e ganha a categoria? Pegando a vaga para o Olimpia do ano que vem. Não, se ele tiver com 112 quilos talhado, ele não vai ganhar de mim. É, você vai estar com mais. Porque eu vou estar com 120 talhado. Exatamente, você vai estar com mais. É só suposições. É só suposições. Lógico. Mas a mentalidade de campeão é assim. Continua assim, Ross. Exatamente. Continua pensando assim, Ross. Tem que ser assim. Mentalidade de campeão é assim. Não, mas eu acredito que ele possa vir com mais. Eu não sei quanto que está segurando o físico dele. Ele é o cara. Ele é o cara. Eu não estou falando assim, vou ganhar dele de qualquer jeito e ele não tem como ele ganhar de mim. Tem outra coisa também. Eu só estou falando assim, proporção. Ele tem um pouco... Pô, ele é bem mais alto, ele é 5 centímetros quase mais alto que eu. Se ele tiver com 112 quilos, caralho, essa conta não fecha. Mas eu vou dizer, vou ir além agora. Siban tem problemas nos rins, todo mundo sabe que tem uma doença autoimune, não é isso? Tá. E se ele, para ir para esse show aí, resolveu arriscar um pouco mais no GH e nos esteroides? Aumentou a dose de testosterona, está tomando um hemogenin por dia. Ah, mas aí é o tempo hábil, né, Pinuca? Quanto que ele consegue ali? É, e nessas três semanas aí, quatro semanas, ele está crescendo e chegando num volume que ele nunca teve. É. Só para esse show. É, mas eu acho que é isso. É, e depois ele para com tudo, descansa, se limpa. Não, tomara que seja isso, porque é o que todo mundo quer ver. Para ir para quitar, né? Eu quero que ele suba lá melhor do que ele... Super saia, né? É, eu quero que suba um monstro. Porque ele suba... Porque se for para eu perder dele, que ele esteja um monstro. Um monstro, é. E se for para eu ganhar dele, que ele esteja melhor do que nunca. E eu ganhei dele. Porque ganhou de um cara bom. Eu falo, olha aqui o cara que eu já ganhei. A verdade é única, né? O legal é ganhar de um cara bom e se perder, o cara tem que ser muito bom para poder ser perdedor. O cara tem que ser muito bom. Bom, a verdade é uma. O Siban, tecnicamente, não tem obrigação nenhuma... Nenhuma de ganhar. De ganhar esse show. Ele realmente está indo lá para se divertir e colocar o físico dele à prova contra os realmente maiores atletas do mundo. Também vou dizer, será que essa não é uma estratégia de marketing do Siban para levar a Raul para a Europa? Também. Raul vai para tudo. Não é? Para levar a marca dele para o continente? E ele fica mais rico ainda. Exato. Olha, gente. O mundo dos esportes profissionais é assim. É o amor, é o treino, é a competição aliada ao business. E se ele estiver pensando nisso, quer propaganda mais de graça do que ele no show, sendo fotografado, entrevistado por todo mundo e no dia seguinte anuncia o distribuidor da marca dele na Europa? Prozes. Hein? Olha aí. Anuncia a Prozes lá. Olha aí. Será que não é uma grande... É uma grande jogada de marketing para levar a marca dele para a Europa. Lembrando que no Praga, não estou falando besteira, o ano passado em Praga nós tivemos um atleta, um legendário presente no evento porque ele levou a marca dele para lá. Quem era? Kevin Levrone. É um atleta, um atleta, um atleta, um atleta, um atleta. É um atleta, 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 um atleta. Obrigado.